Oi gente, tudo bem? Eu compartilhei com vocês esses dias lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, me siga. Eu sou a Arroba Adriane Loureiro. Lá eu compartilhei com vocês a noite mexicana que eu fiz esses dias aqui em casa. Pra mim, pro Gabriel e pra um amigo nosso que estava aqui. E vocês pediram que eu filmasse as receitinhas e mostrasse aqui pra vocês. Então hoje eu vim aqui pra fazer a noite mexicana e compartilhar tudinho com vocês. Eu vou fazer entrada, prato principal e sobremesa. De entrada eu vou fazer guacamole, sour cream e nós vamos comer com tacos. De prato principal eu vou fazer farritas e de sobremesa eu vou fazer um churros. Eu não sei se o churros tem origem mexicana, mas é porque o churros me remete ao Chaves. Eu acho que tem tudo a ver com a noite mexicana, tá bom? Vou fazer também uma mesinha posta pra gente comer. Tentava arrumar mais ou menos, né, temática também. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Pra fazer as entradinhas e também o prato principal, basicamente a gente vai precisar disso aqui. Abacate, pimentão verde, amarelo e vermelho. Esse amarelo não tá tão amarelo, né? Tá um laranja. Uma cebola, um tomate, limão, creme de leite, cream cheese, happy dance, que são tortilhas, né, já pré-prontas. Vamos precisar também de carne bovina em tirinhas. Esse daqui é um contra filé. E também carne de frango, né, um peito de frango em tiras. Eu vou usar esse aqui também, que já veio cortadinho em tiras, tá? E os tacos, esses daqui que serão usados. Vou começar a preparar tudo aqui e vou compartilhar com vocês, tintim por tintim, todo o passo a passo. Vou começar a fazer o surf cream, que vai basicamente creme cheese, creme de leite e limão. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de cream cheese, bem cheias assim, tá? Vou adicionar meia caixinha de creme de leite e um limão espremido. Com a ajuda de um garfinho, vou misturar até ficar bem homogêneo, tá? Vou laçar assim. O surf cream é basicamente isso, tá? Isso daqui é uma das coisas que a gente vai comer de entradinha com os tacos. Eu vou deixar na geladeira enquanto isso. E agora nós vamos fazer o guacamole. Pra fazer o guacamole, vou usar basicamente um abacate. O abacate tem que estar não muito mole, mas também não muito duro. Quando você apertar assim, ó, ele tem que afundar um pouquinho. Um tomate, um limão e vou usar meia cebola, ok? Vou começar picando a cebola e o tomate. O tomate é bom picar sem a semente, tá, gente? Pra não soltar muito suco, né, do tomate no guacamole. Vou cortar aqui meia cebola. Vou usar a ajuda do meu processador da Tapoe. Eu gosto de cortar ela em cubos, assim, primeiro. E ele faz todo o restante de trabalho. E o legal de usar esse daqui é que a cebola fica tão pequenininha. E pra quem não gosta de cebola, como eu, não gosta, mas coloca em tudo, tá, gente? Eu gosto de comer ela pura, assim, crua. Mas no guacamole ela vai crua. E pra quem não gosta como eu, ela fica tão pequenininha, tão pequenininha, que fica imperceptível. Olha como fica bem pequenininho, gente. Fica muito pequenininha. Vamos pro abacate. Eu acho que esse abacate, ele é grande pra quantidade que eu quero fazer. Porque só vamos comer eu e o Biel. Então, eu acho que vai acabar ficando muito guacamole. Eu não sei se eu vou fazer metade. Vou ver. Deixa eu cortar ele primeiro, né? Peguei uma outra faquinha aqui. E quando tiver assim, ó, tudo bem amassadinho, A gente adiciona sal. Aí sal você põe a gosto, tá? Vou adicionar uma colher dessa daqui. Adicionar também um limão espremido. Vou adicionar a cebola picadinha. E o tomate também picadinho. Eu tenho aqui uma salsinha congelada. Não tenho ela fresca. Eu vou adicionar a salsinha congelada mesmo. E agora é só misturar. E assim fica o guacamole. Gente, isso aqui fica muito bom. É uma delícia. Tá pronto. Vou fazer agora as carnes das farritas. E enquanto faço as carnes, também vou deixar lá na geladeira. Além das carnes nas farritas, que já já vou começar a preparar, eu preciso usar os pimentões. Então já vou picar eles em tiras. E a meia cebola também eu vou deixar ela picadinha em tiras. Nessa panela aqui, vou ligá-la. Deixar ela esquentar. Pra começar a fazer as carnes que a gente vai comer as farritas. Então eu vou colocar azeite. Vou começar adicionando primeiro o contra-filé. Porque o frango ele é pré-cozido, né? Ele é pré-pronto. Então eu vou adicionar ele depois. Vou adicionar aqui também cebola, alho. Vou deixar bastante. Bastante pimenta do reino. Generosa, assim, na pimenta do reino. Porque tem que ter uma comida picante, né? Esse frango aqui, ó. Ele já vem em tirinhas. Ele é pré-pronto. Então eu vou adicionar ele aqui. Vou adicionar sal. Vou adicionar aqui uma colher de sopa de pimenta vermelha. Eu tenho esse molho aqui. Enquanto isso, vou colocar uma frigideira aqui pra aquecer. Pra dar uma douradinha na tortilha. Nesse Hap 10 aqui. Vou colocar aqui a tortilha. O Hap 10. E deixar dar uma esquentadinha. Não muito, tá, gente? Pra não ficar muito duro. Já vou adicionar aqui os pimentões. Eu cortei meio pimentão de cada cor. Que eu achei que seria muito. Peguei aqui, ó. Um potinho inox. E só coloquei esse guardanapo aqui. Pra colocar as tortilhas, né? Um Hap 10. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de curry. Pra dar uma corriguinha. E páprica picante. O negócio tem que ficar apimentado, né, gente? Dá uma mexidinha. Já vou adicionar aqui a cebola. Pra deixar ela dar uma murchada agora aqui em fogo baixo. Pra já colocar na travessa pra servir. Tudo pronto ali. Mas enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu separei pra arrumar a nossa mesinha. O México me remete, né, ao vermelho, ao verde. E eu não tenho muitas coisas no vermelho. Eu não tenho prato vermelho. Então eu vou usar prato branco. Peguei prato de sobremesa. Porque são entradinhas. Até as farritas. É como se fosse um petisco, sabe? Então acho que não tem necessidade de usar um prato... É um prato raso. Um prato maior. Porta guardanapo de flor. Uma rosa, ó. Verde e vermelho. Guardanapo. E eu tenho dois suplás verdes. E dois vermelhos. Diferentes, inclusive. Tenho aqui essa pimentinha que é artificial. Eu tenho esse vasinho aqui que fica ali do lado do meu sofá, na mesinha. Eu peguei pra tentar usar. E os copos. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Assim ficou a nossa mesinha mexicana. Improvisei com o que eu tinha aqui em casa, nas cores verde e vermelho. Coloquei aqui as nossas entradinhas nesses bolzinhos vermelhos. Aqui nós temos o guacamole, o surf cream, os tacos. Coloquei aqui uma pimentinha. E aqui o prato principal. E nós vamos comer tudo junto. Porque tem como comer a tortilha com guacamole, a tortilha com a carne com surf cream. Aqui temos a carne, as tortilhas e o alface que a gente come junto. Então nós vamos comer e depois vamos fazer a sobremesa. Oi gente, como é que tá? Tudo bom com vocês? Eu sei que eu participo pouco, mas não teve como. Hoje eu tenho que falar. Tá bom demais isso aqui, de coração mesmo. Diferenciada. A culinária mexicana me surpreendeu e as mãos dessa mulher também. Então de boa mesmo? Curte esse negócio aí com força, cara. Dá like, compartilha. Que isso vai fazer a diferença na vida de muita gente por aí, tá? Não acabou de não. Tá bom demais. Vou fazer os churros. Agora eu vou compartilhar com vocês a receita dos churros. Essa parte do vídeo gravei áudio, pois eu perdi a imagem e tive que gravar novamente o passo a passo da massa. E é muito fácil fazer esses churros. Como vocês viram, para fazer a massa vai precisar de Você precisa adicionar o trigo aos poucos, para não dar bolinhas. E é só mexer bem em fogo baixo, até ficar uma massa bem homogênea. Usei uma seringa de confeitar, mas você pode usar um saquinho mesmo para fazer os palitinhos dos churros. Fritar em óleo quente, mas em fogo baixo. Cuidado! Não coloque muitos palitinhos na panela, para não grudar um no outro. Depois, é só passar no açúcar e na canela e servir com doce de leite. Eu usei um doce de leite pronto que eu comprei, mas você também pode fazer. Eu servi os churros com doce de leite num prato, mas você pode usar a criatividade. Fica muito bonito também se servir numa taça. Gente, vim finalizar o vídeo, porque eu até finalizei ali comendo churros, porém cortou a imagem. Então, vim aqui finalizar, dizer que a noite foi muito gostosa, ficou tudo muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de, por favor, deixar um like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E deixe um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou da nossa noite mexicana. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!